Boa, tudo bem? Meu nome é Rafael Arte e eu sou o idealizador do projeto A Campus Party Mudou a Minha Vida. E hoje eu vim aqui para te convidar a fazer parte dessa grande corrente do bem e contar um pouco mais sobre a sua história e como a Campus Party realmente transformou a sua vida e a sua visão de mundo. Eu, por exemplo, frequento a Campus Party há 7 anos. Ela me ajudou a me recuperar de uma depressão muito profunda que eu tive, me ensinou a me reerguer, fez com que eu largasse o emprego que eu odiava demais e começasse a empreender no meio digital, trabalhando com influenciadores e principalmente com o YouTube. Deu certo. Depois de muito tempo e muito aprendizado, vendo muita palestra, conversando com muitas pessoas, fazendo muitos contratos, eu consegui abrir a minha própria empresa e hoje eu atuo nesse mercado já faz mais ou menos 4 anos. Sou um cara muito feliz e muito completo e bato no peito para falar que a Campus Party realmente transformou a minha realidade e a sua. Conta essa história para mim, eu quero muito ouvir. Vai ter mais informações para você participar e contar a sua história para milhões de pessoas. Muito obrigado e nos vemos na próxima. Tchau! Tchau!